Sou Mônica Tejo, diretora do Instituto Nacional do Semiárido, Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E o INSA tem uma grande importância para a nação brasileira, uma vez que está localizado na cidade de Campina Grande, Paraíba, mas atua em toda a extensão do semiárido brasileiro. Então, nós estamos presentes em 10 estados, sendo 9 estados do Nordeste, mais Minas Gerais, e trabalhamos em diversas áreas estratégicas para o desenvolvimento da nossa região semiárida brasileira. A ciência que o INSA faz está relacionada aos temas de água, energia, alimentos, bioeconomia, biodiversidade, clima, inovação, sistema de produção animal, vegetal e também a questão da gestão da informação e popularização do conhecimento. Muito obrigada e parabenizo nosso país pelo bicentenário da independência do Brasil. Legenda Adriana Zanotto